Parabéns, né? Ronaldo vem pra mim, chupar na bola Ronaldo chega por ali Ronaldo Giovanelli, do jogo aberto Lá vem Neto, especialista na bola parada Parcelinho também É só no lar que a correnteza leva Eu vou com você nessa, Neto, perna esquerda e a boa Toma instância, 4x5, Gomes, Parcelinho GOOOOOOOL 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 Perna esquerda e a boa Toma instância, 4x5, Gomes, Parcelinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL